Jerminho, você é um dos principais jogadores da história do Brasil na Copa Davis, o que você ainda aguarda da Copa Davis na sua vida, em que que marcou a Copa Davis? A Copa Davis pra mim sempre foi muito importante, o que eu sempre comento quando as pessoas me perguntam se eu sinto falta do circuito, na verdade a única coisa que eu sinto falta é de Copa Davis, era um ambiente diferente, era o único momento que você tem pra jogar por equipe, já que o tênis é um esporte individual e ali é a única semana que você realmente tá jogando ali, representando o seu país, o brasileiro tá sabendo que tem ali a equipe da Davis naquela semana, tem ali quatro atletas disputando, representando, indo atrás de uma vitória contra um outro país, então é um momento único pro tênis. pra mim isso daí sempre foi muito marcante, então eu guardo só duas reclamações de Copa Davis. você fez parte também de uma geração que foi a que melhor, mais longe chegou na Copa Davis, teve duas semifinais, acho que em 92 e 2001, dessa equipe, Guga, você, o Fininho, vocês ainda, isso marcou a relação entre vocês também, quando vocês se encontram e ainda tem um elo muito forte como aí. Eu acho que com as duas equipes que eu tive a oportunidade de chegar assim no final, tanto de 92, na época eu tava jogando a simples, então era eu, o Luiz Matar, o Cássio Mota e Fernando Ruiz, o Nico, até hoje às vezes eu encontro com ele, a gente joga ainda de vez em quando umas partilhas de tênis, umas partilhas de squash também, que eu gosto bastante. E com o Fernando e com o Guga também a mesma coisa, o André também, o André Sá, eu sou, inclusive, padrinho de casamento dele, então a gente tem uma relação de amizade muito forte, a gente sempre, não tem como se apagar aqueles momentos de Copa Davis, acho que, como eu falei antes, é uma oportunidade única que a gente tem no circuito, no circuito você tem uma vida muito solidária, você o tempo todo tá sozinho no seu técnico, e ali a gente tem ali quatro caras que tentam fazer o objetivo, e eu tive felicidade de fazer parte de duas equipes completamente diferentes, acho que tanto no meu era o mais novo, o outro era o mais velho, então acho que isso também é uma coisa legal que eu guardo. Tem algum momento de Copa Davis que seja a mais marcante pra vocês, sei lá, na campanha das semifinais, alguma coisa assim, algum momento que você poderia pontuar sobre a excelência? Ah, sem dúvida, mas acho que é até uma das partidas mais marcantes da minha carreira, foi no ano que a gente foi a semifinal em 92, eu jogando simples contra a Alemanha, acho que foi o jogo que deu o ponto final pro Brasil, foram 5 horas e 42 minutos de jogo, uma partida, salvei match point, quadra lotada no Rio de Janeiro, jogando contra o Marco Zoic, uma equipe que tinha Boris Becker, Carl Stieb, Eric Yellen, quer dizer, uma equipe muito forte, ninguém acreditava que o Brasil poderia vencer, tanto é que todo mundo foi lá pra assistir o Becker jogando, e a gente acabou vencendo, surpreendendo todo mundo, a imprensa, a torcida, todos que estavam no Brasil, e esse jogo pra mim foi marcante, depois de tantas horas numa quadra, consegui a vitória salvando o match point, então esse momento foi o único, a gente festejou só os 5 meses da equipe, no Kotel realmente, porque a gente sabia o quão especial era aquela vitória. Como é que você, nessas campanhas, como fazer pra segurar o nervosismo de ter chegado tão longe numa competição tão difícil, com um time, com um dos melhores jogadores do mundo, como você já se sentiu muito nervoso antes de alguma dessas partidas, alguma coisa assim? Eu sempre fico, da minha maneira, nervoso, mas não é nem o nervoso, é o ansioso, antes de entrar na quadra, isso aliás foi uma coisa que marcou minha carreira, eu sempre senti um friozinho na barriga antes de entrar na quadra, então esse friozinho eu sabia que eu estava preparado pra jogar, se eu não sentia esse friozinho era que alguma coisa estava errada comigo, ao que eu não estava focado o suficiente no jogo, ao que eu não estava preparado da maneira adequada. Então isso é uma coisa que eu sempre compreendo, inclusive com as pessoas que eu treino. O nervosismo, aquela ansiedade é super normal, a diferença é como você lida quando. E eu sempre gostei muito, no próprio aquecimento da Copa Davis, no jogo, eu ficava conversando comigo, falando, poxa, eu adoro isso aqui, isso aqui, é um negócio que eu gosto sempre que está aqui, então era essa a minha maneira de lidar com a ansiedade. Tem algum momento que você possa falar que você tenha ficado mais nervoso de todos a sua companhia? Olha, eu acho assim, é difícil falar de um momento que eu tenha ficado, talvez, pois eu acho que nesse jogo contra a Alemanha, que acabou acontecendo um fato totalmente inesperado, eu dormi a noite preparado para jogar contra o Boris Becker, no último dia, era o ponto que iria decidir, poder decidir o confronto a nosso favor. Então eu tinha estudado todo o jogo dele, já tudo, a maneira que, o que eu tinha que fazer, e duas horas antes de entrar na quadra, fui informado que a Alemanha tinha mudado o time, o Becker não ia jogar mais, ia colocar o Marco Zoic, que era o quarto jogador da equipe, e isso me pegou de surpresa totalmente, que eu já estava com a cabeça feita para jogar com o Becker. E deu um branco total, já tinha jogado duas vezes contra o Zoic, vencido as duas partidas, e ali me deu um branco, que no primeiro set praticamente não joguei, de nervoso, de ansioso, porque eu não tinha que lembrar como eu tinha que jogar com ele, eu estava totalmente preparado para um tipo de pressão, que era totalmente do Becker, de ter que vencer o jogo, e naquele momento tinha mudado, eu que tinha que vencer aquela partida. E eu tinha ali uma hora e meia, pouco mais de uma hora e pouco, para fazer o jogo jogar na minha cabeça e mudar tudo, aquilo que eu tinha pensado a noite inteira. Então realmente essa foi uma maneira, no primeiro set eu perdi acho que em 15 minutos, foi 6, 1, foi 18, mas aos poucos eu fui me controlando, lembrando, botando a cabeça no lugar e voltando a partida. Então acho que esses foram os momentos mais difíceis de eu lidar. E aí